Fala pessoal, beleza? Rodrigo por aqui, nós vamos para mais uma aula do Desenhando OAB. Maravilha? Hoje o assunto vai ser Constitucional, Direitos Individuais e Coletivos. A gente vai para a aula de número 4, a gente está encerrando esse assunto de Direitos Individuais e Coletivos e depois a gente vai partir para o nosso próximo assunto, tá? Ainda dentro de Constitucional. Então, como sempre, já deixei alguns recadinhos para vocês aqui do lado, para não ficar falando, mas deixa eu te explicar o que é isso, se você caiu de paraquedas procurando aí no YouTube essa aula. São aulas gratuitas para a OAB. O meu intuito é construir um curso inteiro gratuito para vocês com todas as matérias e eu vou dar todas as aulas aqui para vocês gratuitamente, tá? Então, já deixa o like aí, compartilha com seus amigos, já deixei aqui do lado também. E tem aulas, são exclusivas para inscritos no canal. Então, clica se inscrever e ativa o sininho para você poder ser notificado dessas aulas, beleza? Tem o grupo do Telegram também, onde eu aviso quando tem aula nova. Se você quiser participar, o link está na descrição. Então, bora lá para a nossa aula. Extradição. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre extradição. Extradição está previsto, então, aqui no inciso 51, se eu não me engano, que diz o seguinte. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Esse é o inciso do artigo 5º. Eu já vou explicar ele em detalhes para você poder entender, tá? Primeiro, vamos ver o que é extradição. Extradição é um instituto jurídico do direito internacional que visa permitir a cooperação entre estados estrangeiros em matéria de direito penal, ou seja, é a entrega de uma pessoa a um outro estado. Eu prendo alguém aqui e mando essa pessoa embora, tá? Porque ele cometeu algum crime aqui dentro. Essa é a ideia, tá? E ele vai ser julgado lá, ele não vai ser julgado aqui. Essa é a ideia básica sobre extradição. Quais são os tipos de extradição que existem? São dois tipos, a ativa e a passiva. O que é uma extradição ativa? O Brasil vai pedir, vamos abrir aqui o conceito para vocês poderem ir anotando aí, o Brasil vai pedir para que alguém venha para cá, tá? Então o Brasil faz um requerimento a outro estrado estrangeiro para que um determinado indivíduo possa ser julgado aqui. E a extradição passiva é o contrário. Então ativa, o Estado age ativamente, pedindo. E a passiva é o contrário. Então o Estado estrangeiro faz o requerimento ao Brasil para que ele seja entregue a um certo indivíduo para que possa julgá-lo. Aí seria o Brasil mandando alguém para fora por algum crime que cometeu. Quais são as limitações, então, desse artigo 5º, nos seus dois incisos aqui, nesses dois incisos especificamente? Vamos abrir aqui também para mostrar para vocês. Lembra que eu falei que eu ia explicar melhor o que eu li lá em cima para vocês? Então aqui está o resuminho, tá? O brasileiro nato, que é o brasileiro que nasceu aqui, que já é brasileiro desde que nasceu, não pode sofrer extradição passiva. Nenhum tipo de extradição passiva ele pode sofrer. Ou seja, não pode ser mandado para fora. O Brasil pode pedir para que ele venha, mas não pode ser mandado para fora do Brasil em nenhuma hipótese. Anota aí. Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato é aquele que nasceu no Brasil. Brasileiro naturalizado, aquele que foi naturalizado, ele só pode ser praticar um crime comum que ocorreu antes da naturalização. Então, crime comum que ocorreu antes dele ser naturalizado, tá? Ou, na segunda hipótese, praticar crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins e não há limite temporal. Aqui é a qualquer tempo, beleza? É só isso aqui que você precisa saber de extradição. Então, a gente já pode encerrar esses dois incisos e ir para o nosso próximo tema, que é o devido processo legal. Já está aí na sua tela. Vamos ler aqui o inciso, tá? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Repetir. Ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, a gente precisa de um processo legal, judicial, beleza? O que é o devido processo legal? Vamos para um conceitinho. Conjunto de práticas jurídicas previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, cuja finalidade é garantir a concretização da justiça. Ou seja, a gente está falando aqui de Constituição e depois está falando de Código de Processo Civil, Código de Processo Penal e assim por diante. Então, são todas as práticas jurídicas previstas na legislação e na Constituição. Isso é o devido processo legal. E a gente pode ter dois aspectos aqui. O aspecto formal, que aí você vai pensar em forma, em processo mesmo, e o aspecto material da norma. Vamos fazer a distinção para você entender, porque isso aqui é importante. O indivíduo pode se valer de todos os meios jurídicos disponíveis para defesas de seus interesses. O contraditório, da ampla defesa, o acesso à justiça, o direito ao justiça natural e assim por diante. Então, a gente vai pensar em processo como processo mesmo. Então, o contraditório, o que é? Um lado fala, o outro tem que ser ouvido. Isso é o contraditório. E assim por diante, beleza? Então, aspecto formal, que a gente fala aqui, então, por exemplo, em ampla defesa, no júri é diferente. É a plenitude de defesa. É um pouquinho maior. Mas o que é ampla defesa? Tudo aquilo que me é listo, eu posso fazer para produzir, por exemplo, de prova dentro de um processo. Vamos olhar agora aqui o aspecto material, também chamado de substantivo. Relacionado com o conteúdo e o respeito aos direitos fundamentais em sua essência deveram ser balizados com aplicação do princípio da proporcionalidade, razoabilidade ou da proibição do excesso. Então, a gente tem que pensar que tudo tem que ser proporcional, que eu estou pedindo o meu direito, até onde vai o meu limite dos meus direitos. Isso é o aspecto material do devido processo legal. Posso sair processando o cara a torta direita pelo que eu achar que eu devo? Não, não pode. Provavelmente você vai responder, por exemplo, com uma lixigância de uma fé. Isso é um princípio da proporcionalidade atuando ali, beleza? Faz parte também aqui do devido processo legal. Só isso que você tem que saber é que a gente já mata todas as questões que caem na OAB. E aí, a gente vai pra dentro de ampla defesa e contraditório, que é o nosso próximo tema. Deixa eu abrir aqui, estava aberto, acabei fechando, agora eu abri de novo. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios e recursos a elas inerentes. Então, entende só o seguinte aqui, hein? Primeira coisa, a gente falou de devido processo legal e aqui dentro do devido processo legal, no aspecto formal, a gente falou de contraditório e ampla defesa. E agora a gente vai trabalhar com o contraditório e a ampla defesa. Então, a primeira coisa que você tem que notar é que ele está dentro do devido processo legal. O direito ao devido processo legal me garante a ampla defesa e o contraditório. Então, vamos explicar o que é cada uma dessas coisas. Então, ó, a gente já falou que nos processos judiciais ou administrativos, são asseguradas essas duas coisas, ampla defesa e contraditório. Vamos ver cada um dos quesitos para você entender a diferença. Ampla defesa, direito de trazer ao processo todos os elementos listos de que dispuser para provar a verdade ou de se calar ou se omitir, caso isso lhe seja benéfico. É o direito, por exemplo, a não autoincriminação. Eu já falei um pouquinho para vocês ali no inciso anterior, mas a ampla defesa é esse direito, por exemplo, que o réu tente ficar calado. Olha, eu não sou obrigado a trazer uma prova contra a minha vontade, que vai me prejudicar. O que é isso? É o direito a não autoincriminação, direito da minha ampla defesa. Na minha defesa, eu não preciso me expor para poder ajudar, por exemplo, o processo. Eu não preciso fazer isso. Eu tenho direito a ampla defesa, beleza? Então, o conceito aqui, a ideia é eu posso trazer aquilo que for lícito para eu poder provar a verdade. Ou se eu quiser, me calar. Então, agora vamos no contraditório. O que é o contraditório? Já falei também um pouquinho para vocês. É o direito, direito dado ao indivíduo de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. Asegura também a igualdade das partes do processo ao equiparar o direito da acusação com o de defesa. Então, você lembra que a gente fala de paridade de armas? Isso é um direito, por exemplo, ao contraditório. Se o promotor fala, ah, eu tenho direito a rebater o que ele falou. Se o promotor traz a prova X, eu tenho direito também de trazer a minha prova e vice-versa. Se eu, na defesa de alguém, trago uma prova dentro de um processo, o contraditório manda que seja dado vista ao promotor para que fale sobre essa prova e assim por diante. Então, o contraditório é essa dialética processual onde um lado fala, o outro responde. Um lado fala, o outro responde. Não pode ser um lado só tendo poder. Os dois lados têm que ter o mesmo poder. Vamos olhar uma aplicação dessas duas coisas na jurisprudência? Na verdade, a gente vai trazer súmulas vinculantes. A súmula vinculante número 14, a súmula vinculante número 5 e a súmula vinculante número 21. Anota aí para você poder acertar na sua prova da OAB e arrasar aí em todas as questões que caírem nesse tema. É direito do defensor no interesse do representado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, olha só que interessante isso daqui. É direito do defensor ou advogado, aqui no caso, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Ou seja, eu tenho acesso ao inquérito, eu posso ver o que está lá dentro, tá? Já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, eu posso ter, por exemplo, acesso ao inquérito policial. Claro que se for uma medida que aprender alguém, pegar alguém surpresa, vamos dizer assim, com um mandado de prisão ou um mandado que precisa entrar no escritório de alguém para poder olhar o que está ali dentro e se isso for prejudicar a diligência policial, aí o delegado não precisa comunicar a outra parte. Claro, ele vai pedir para o juiz, vai pedir o sigilo, vai explicar o porquê, o juiz concordando com isso, isso vai ser feito sem dar vistas ao defensor da pessoa, porque senão ele avisaria e perderia a efetividade da medida. Entendo o seguinte, inquérito policial é uma peça acusatória e é justamente por isso que o pacote anticrime vem trazendo uma nova visão de que o inquérito tem que ser, por exemplo, retirado de dentro do processo porque ele é uma peça acusatória. Onde está o contraditório aqui, ele é diferido, ou seja, ele é feito depois, tem outras regrinhas, mas para você agora só decora esse ponto aqui que vai ser mais interessante. Vamos falar agora da súmula vinculante número 5. Ela fala o seguinte, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Presta atenção, isso aqui é uma pegadinha, pode cair para você tanto em direito administrativo quanto em direito constitucional, a seguinte pergunta, olha, houve uma defesa técnica aqui em procedimento administrativo e ele não foi acompanhado de advogado, isso feriria o princípio do contraditório, por exemplo? Aí você vai ter que responder que não, porque já tem uma súmula vinculante com esse entendimento. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Beleza? Então o processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição se não houver um advogado para fazer a defesa ali. Súmula vinculante de número 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Outra decisão também que alterou ao longo do tempo, mas agora o entendimento do STF é esse, é inconstitucional eu exigir qualquer tipo de pagamento para que a pessoa possa entrar com recurso administrativo. Isso era muito comum antigamente e o STF já entendeu que isso não pode mais acontecer. Então se cai na sua prova você já responde certo lá. Também pode ser cobrado em direito administrativo. Vamos para o nosso próximo item da nossa aula. A gente vai falar sobre provas ilícitas. Muito importante esse tema. E são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Tá? Rodrigo, onde está isso? Constituição. Está aqui o inciso para vocês poderem checar depois. Mas vamos entender o que são assim. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Aí começa uma confusão. O que é prova ilícita? Como é a obtenção dessa prova? E assim vai. E aí desenvolveu-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Em inglês chama Fruits of the Poison Tree. Espero que eu tenha acertado o inglês aqui, mas se não acertei, vamos embora que você entendeu o que eu quero dizer. Então teoria dos frutos da árvore envenenada. Você vai pensar exatamente nisso. Se eu tenho uma árvore que os frutos estão, que a árvore em si está envenenada, obviamente que os frutos dessa árvore também estariam. Essa é a ideia, por isso que ela chama assim. É uma representação para você entender mesmo como se fosse um desenho. Uma árvore envenenada produziria frutos que estariam contaminados. Assim, uma prova ilícita contamina todas as demais que delas derivarem. Então vamos dizer que a gente tem aqui uma busca e apreensão ilícita. Naturalmente que tudo que foi encontrado ali seria também ilícito, porque se aqui foi ilícito, todo esse resto é ilícito também. É isso que quer dizer essa teoria. Tecnicamente, a doutrina e a jurisprudência entendem que estaríamos diante de uma ilicitude por derivação ou também pode chamar por arrastamento. Por quê? A ilicitude daqui contamina todos os demais. Isso porque haveria uma espécie de comunicabilidade da ilicitude, das provas ilícitas a todas aquelas que se derivarem. Beleza? Só que, como direito, nem tudo é fácil, nem tudo é preto no branco, então nós temos aqui algumas coisinhas que vai mudar esse jogo. Ó, a presença de provas ilícitas não pode ser suficiente para contaminar todo o processo. Caso existam outras provas ilícitas e autônomas que foram obtidas por meio válido juridicamente, a prova ilícita deve ser desentranhada dos autos, beleza? Então vamos dizer que eu tenho uma prova aqui e que essa prova contamine as demais, tá? Mas essa prova aqui também poderia ser encontrada por um outro meio. Aí, não tem problema nenhum. Se ela for autônoma, se eu poderia chegar nela com uma outra forma da investigação que não aquela prova originária, aí sim, essa prova estaria valendo dentro do processo, tá? Exatamente isso que quer dizer essa exceção, vamos dizer assim, essa regra da teoria dos frutos da árvore envenenada. Próximo item da nossa aula a gente vai falar sobre prisão civil. Como você sabe, não haverá prisão civil por dívida salvo, então não dá para ter prisão civil. Como assim, Rodrigo? Prisão civil? A prisão tem que ser por algum crime. Eu não posso prender alguém porque ele está devendo, porque ele quebrou sem querer alguma coisa de outra pessoa. Quase que eu entrei no crime de dano aqui. Mas vamos lá, só para você entender, tá? Salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentar, a gente está falando de pensão alimentícia, você já deve saber que pensão alimentícia pode prender a torta e a direita, e do depositário infiel. Então, provavelmente, você está prestando o OAB agora, você não deve lembrar dessa figura do depositário infiel, mas eu vou explicar para você o que está acontecendo aqui, ou você já deve ter ouvido, claro, dentro da sua faculdade. Mas vamos relembrar aqui, tá? A regra é a proibição da prisão civil por dívidas. Isso é regra, tá? Então, qual que é a regra? É proibido? Aí você vai falar, mas tem a pensão. Sim, isso é exceção. São duas exceções. Pensão alimentícia e depositário infiel. Calma que eu vou explicar para vocês, tá? A prisão somente poderá ocorrer se for decorrente de um inadimplemento voluntário e inexcusável. Então, vamos dizer que eu não tenho dinheiro nem para me alimentar. Eu posso ser preso porque eu não paguei uma pensão de mentícia? Não, não posso, tá? Mas tudo isso vai depender, lógico, de prova dentro de um processo. Eu vou ter que provar para o juiz que eu não consigo mais pagar aquela pensão que me foi determinada, tá? E a pensão tem que ser determinada judicialmente, senão também não vai haver prisão aqui, beleza? Então, tem que ser um inadimplemento voluntário e inexcusável. Justamente por isso que o juiz manda a pessoa justificar porque ela não pagou a pensão antes de prender ela, tá? E dar um prazo aí para que ela consiga se acertar e não ser presa. Agora, beleza, isso aí a gente já entendeu. Vamos para o depositário infiel que é um pouquinho mais complicado. Ó, há possibilidade da sua ocorrência. A nossa Constituição falou que pode sim ter prisão do depositário infiel. Então, poderia ter essa prisão. Olha o rolo que aconteceu aqui, ó. O STF, ele entende que essa prisão não vai poder ocorrer. Então, o STF falou não, não, não. Não pode ocorrer a prisão do depositário infiel, tá? Por que isso aconteceu? Porque o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos. Se você não ouviu falar isso na nossa faculdade, você vai ouvir muito a partir do momento que você está estudando aí para a OAB. Chamado Pacto de São José da Costa Rica, ele é muito famoso, provavelmente você deve ter ouvido aí na sua faculdade, tá? Ó, ele estabeleceu a possibilidade da prisão civil apenas em razão do não pagamento da obrigação alimentícia. Então, entenda isso. O Brasil assinou um tratado internacional que é a Convenção Americana de Direitos Humanos chamado Pacto de São José da Costa Rica e nesse pacto fala o seguinte, ó, não pode prender ninguém por uma matéria civil, apenas em razão da obrigação alimentícia, a única exceção que se pode ter, tá? Esse tratado, ele tem aquele status que a gente já estudou de supra-legalidade, ou seja, ele está abaixo da Constituição, mas está acima de todas as leis. E aí você vai falar assim, mas espera aí, Rodrigo, se ele está abaixo da Constituição, a Constituição fala que pode ter a prisão do depositário infiel, como é que fica isso? Vou te explicar agora. Assim, ele suspendeu, olha, aqui que está o jogo, toda a eficácia das normas que regem a prisão do depositário infiel, ou seja, para o STF, o Pacto São José produziu um efeito paralisante sobre toda a legislação infraconstitucional que determinava a prisão do depositário infiel, ou seja, não dá mais para ter a prisão do depositário porque eu não tenho mais uma regulamentação sobre ela. A Constituição fala que pode, mas veio um pacto que falou que não pode. Ele é infraconstitucional e aí ele acabou com tudo que estava para baixo dele. Então, apesar da Constituição falar que pode, não tem como a gente regulamentar esse direito. Então, foi por isso que não se pode mais ter prisão de depositário infiel. O que é o depositário infiel? Aquele cara que falava assim, deixa esse computador aqui comigo que eu vou guardar ele. Quando vocês ficam brigando aí no processo, eu guardo esse computador. E aí ele sobe e vende esse computador. Ele é um depositário infiel. Ele assumiu a responsabilidade de ter aquele computador, mas ele não tem mais. Antigamente isso dava prisão, hoje em dia não mais. Vamos ler aqui agora a súmula vinculante de número 25. Anota aí. Súmula vinculante de número 25. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Beleza? Então, não dá pra ter, não tem exceção aqui, não tem como ter a prisão. Vamos lá pro nosso próximo item, que é a não-culpabilidade, famosa, não-culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Vou repetir, isso foi muito discutido em 2019 aí. ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E é isso que você tem que entender. A Constituição é clara e aí não tem como abrir exceção aqui, tá? Princípio da presunção da inocência, também chamado, de quem tem por finalidade proteger a liberdade do indivíduo em razão do poder de império do Estado. Ou seja, o Estado pode ir lá e prender o que ele quiser. E aí o indivíduo tem uma proteção que é a não-culpabilidade. Eu só sou culpado se essa sentença chegar ao final, esse processo chegar ao final. somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é que alguém poderá ser considerado culpado. O que é isso, Rodrigo? O trânsito em julgado é quando não tem mais possibilidade de recurso. Eu não tenho mais pra quem recorrer, pra onde recorrer, eu esgotei todas as instâncias. Aí vai ser certificado dentro do processo, alguém vai escrever lá, ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí acabou, se não dá mais pra recorrer, tá? O que daria pra fazer é uma revisão criminal, mas isso é uma ação autônoma. A partir do momento que isso acontece, aí sim essa pessoa é considerada culpada. Antes disso, eu não posso falar que ela é culpada por aquele crime, mesmo que ela foi condenada em uma, duas, três, dez instâncias, tá? A lei é muito clara aqui nesse ponto. Eu tenho que chegar até o final do processo. Quando eu cheguei no final do processo, aí sim eu posso falar que aquela pessoa é culpada pelo que ela fez. E a prisão em segunda instância, então, Rodrigo, como é que fica? Vou te contar uma evolução histórica disso, tá? Até 2016, seguia essa regra. Em 2016, o STF passou a entender que a decisão condenatória em segunda instância já permitiria a execução provisória do acórdão. Então, ele falou o seguinte, ó, já pode executar esse acórdão aí, ele já foi condenado em segunda instância, só falta STJ, STF, então, já pode ir executando essa condenação. Aí, em 2018, isso foi questionado novamente e o STF de novo falou, não, de novo, eu reafirmo meu entendimento. Se ele foi condenado em segunda instância, você pode sim prender. E aí, em 2019, novamente foi questionado esse mesmo inciso. E aí, o STF entendeu o contrário, que a decisão condenatória não permite a execução provisória do acordo, justamente porque você só pode considerar uma pessoa culpada, e aí a gente está falando de cumprimento de pena, só pode cumprir pena quem é culpado, depois do trânsito em julgado. Entenda a diferença? Nada impede essa pessoa ser presa, tá? O juiz pode decretar a prisão preventiva se tiver os requisitos. O que não pode acontecer é o cumprimento de pena. Automaticamente saiu a sentença de segundo grau e você já vai cumprir pena. Não, não é bem assim. Ele ainda não é considerado culpado, entendeu? Essa é a diferença, tá? O juiz pode mandar prender se tiver os requisitos. Ah, o Fernandinho Beramai então tem que ser solto? Não. O juiz vai justificar lá com a prisão preventiva se tiver os requisitos e ele vai continuar preso preventivamente e não por força de uma sentença condenatória. Deu pra entender? Maravilha? Esse assunto até é fácil e por enquanto ele está pacificado, mas ficar atento às futuras mudanças. Claro, isso vai ser questionado de novo e de novo. e você vai ter que ficar acompanhando todas as mudanças que ocorrerem até a data da sua prova. Beleza? Vamos lá pra mais um assunto aqui. O último assunto? Não, acabou. O assunto dessa aula acabou. Quero mostrar pra vocês agora o Desenhando AB Premium, tá? O que é isso, Rodrigo? Eu ainda não coloquei na época que eu estou gravando esse vídeo eu ainda não abri as inscrições pro Desenhando AB Premium porque eu estou fazendo ele com muito carinho pra vocês e quero que esteja tudo muito completo, tá? O que é isso? Os materiais da aula pra você baixar. Você vai ter acesso aos materiais da aula. Todo esse PDF bonitão aqui, ó. Deixa eu até afastar pra você ver aqui, ó. Tá vendo? Esse PDF, esse mapa mental bonitão aqui pra você poder estudar fazer uma revisão antes da sua prova de tudo que eu te expliquei você vai ter acesso a ele, tá? Você vai ter acesso aos áudios dessa aula pra você colocar no seu celular aí e ficar ouvindo como forma de revisão e você vai ter acesso a um plano de estudo com base nos assuntos mais cobrados da UB. Eu vou te mostrar numa planilha do Excel assim o que mais cai e o que você tem que estudar primeiro, tá? E também vou te indicar aulas gratuitas que você possa acompanhar esse material, beleza? Então vou falar pra você olha, eu gravei já essa, 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 essa essa aqui você assiste por fulano essa aqui você assiste por beltrano tá aqui os links vou te indicar por onde estudar pra você poder estudar pra UB sem precisar entrar num cursinho mega caro aí como esses que tem hoje em dia, tá? E também você vai ter a fase vermelha o que é a fase vermelha, Rodrigo? Falta uma semana pra minha prova o que eu faço? Eu não sei se eu vou passar ou não, tô nervoso então eu também tenho a solução pra você nesse pacote aqui, ó vai vir os áudios com protocolo de hipnose que eu faço, tá? E programação neurolinguística pra poder desbloquear crenças limitantes e eliminar o nervosismo na hora da prova isso tem ajudado muito já fiz diversos testes pra UB e recebo mensagens tipo essa daqui, ó muito obrigado, Rodrigo por ter enviado o áudio ajudou bastante pode dizer que concentração e tranquilidade hoje na prova foi 100% confia em mim o nervosismo é uma das coisas que mais acabam com as pessoas dentro da prova e principalmente da UAB que você não tá acostumado a fazer prova e esse áudio de hipnose que tem sido muito eficaz pra poder levar a nota das pessoas, tá? o segundo bônus aqui na fase vermelha na fase crítica é a aula sobre como responder questões conhecidas é uma aula onde eu vou te mostrar como chutar na prova, tá? nossa, Rodrigo mas você vai me ensinar a chutar e eu vou passar sem estudar? não o objetivo dessa aula é aumentar um, dois, três pontinhos seus o que normalmente eu vejo que as pessoas ficam na primeira fase é por conta dessa pontuação putz, fiz 38 fiz 39 faltou um pouquinho talvez se você soubesse chutar já resolveria a tua história aí pra você poder ir pra segunda fase então essa fase vermelha você vai ter um áudio pra poder concentrar na prova poder fazer a prova de maneira calma e aí você vai ter também essa segunda parte que é técnicas de chute como que eu acesso isso? o link vai estar na descrição aqui desse vídeo e o site é rodrigoalvarez.com.br barra OAB só você entra lá tá? como eu disse ainda não tá aberto as vagas pra esse curso mas tem uma lista de espera assim que eu abrir que eu terminar de montar esse cronograma pra vocês eu vou disponibilizar ele aí você vai saber quanto que é tudo certinho, tá bom? então entra aqui no site que talvez na época que você ter assistido esse vídeo até seja disponível pra você pessoal, muito obrigado pela atenção e a gente continua aqui nas nossas aulas gratuitas pra OAB continuando aqui no direito constitucional por enquanto um abraço e até mais e aí Obrigado.